Pois é, pessoal, vamos falar sobre a live do Bolsonaro lá no Flow Podcast. O que foi isso, hein, minha gente? Quase 600 mil pessoas deixou o Lula no chinelo. Vamos falar sobre o que foi falado na live, as consequências disso. O pessoal da esquerda tá arrancando a calcinha pela cabeça, completamente destruído. Felipe Neto tá sem noção da vida, tá perdido na vida dele agora. Vamos entender o que aconteceu. Essas notícias foram sugeridas por Escaloa Loba, Anderson R. E mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembrando que isso daqui não é sobre política. A gente vai falar só sobre a live lá do Bolsonaro. O nosso review de política, o nosso giro sobre política, tá acontecendo lá no Rumble. Vou deixar o link aqui na descrição. Vamos falar sobre as pesquisas. Tem mais pesquisa eleitoral que saiu. Vamos falar sobre patrimônio de candidato. E sobre os planos de governo do Lula que o pessoal tá falando aí. Que tem umas dicas interessantes ali pra gente analisar, hein? Não perca o nosso giro da política lá no Rumble. O link tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também. Aqui vamos falar só do Flow Podcast. Olha que bacana. O Bolsonaro, de surpresa, foi no Flow ontem, né? Uma coisa que realmente era sempre... O próprio Igor falou isso no início do podcast. Que era o sonho dele um dia entrevistar o presidente da república, né? Trazer o presidente ali no Flow. Eu, sinceramente, fiquei decepcionado de não ter chamado o Monark como co-host. O Monark realmente ia fazer uma diferença ali. Mas, de qualquer forma, foi bacana o programa. Começou um pouco formal. Assim como as perguntas que eu achei muito jogadinha de bola de um pro outro, né? Uma coisa meio combinada. Não, eu pergunto isso, não sei o que lá. Mas depois a coisa desandou. A coisa ficou mais espontânea. A conversa rolou mais aberta. Ficou muito legal. Bolsonaro falou de tudo. Falou de remédio. Eu não posso... Eu não posso falar o nome aqui. Se eu falar o nome do remédio aqui, o YouTube corta meu vídeo. Então, eu não posso falar nada. Mas o Bolsonaro falou... O Igor falou... Não, pode falar o nome mesmo. Vamos falar o nome. É isso daí. E eu acho muito importante isso. Porque isso mostra coerência. O cara não ficou mudando de ideia nessa história. Não, a ideia dele era essa mesmo. E foi isso daí. E, sinceramente, aquilo que eu falo... Realmente, o certo é o que ele falou. É o médico que tem que decidir. Não é jornal. Não é OMS. Não é televisão. Não é ninguém que tem que decidir que remédio vai usar em que situação. Quem tem que decidir isso é médico e paciente. E ponto final. E eu acho que está certo isso daí. E mantenho aquilo que eu falo sempre. Bolsonaro está absolutamente certo sobre a forma de tratar a pandemia. Acertou tudo o que ele falou sobre isso. E o real dano dessa pandemia foram governadores e prefeitos STF. Que fizeram essas medidas totalmente atabalhoadas. Sem nada. Nenhum suporte científico. Nenhuma justificativa científica. Nada. Medidas tiradas da cabeça deles. Eu ia falar de um outro lugar da anatomia. Mas a cabeça e esse outro lugar é basicamente a mesma coisa no caso desse pessoal. Então, é isso daí. Gostei da coerência do Bolsonaro. Falando sobre o tema mesmo abertamente. É isso daí. Falou sobre a Rússia e a Ucrânia também. E aí, nesse ponto, eu mudo. Eu discordo da posição do Bolsonaro. E o que eu achei engraçado que o Bolsonaro falou ali. Que é uma informação que a gente não tinha antes. É que ele falou, não, é porque teve muita discussão entre o pessoal de apoio meu. Uns querendo ir para um lado, outros querendo ir para o outro. Mas eu confiei no exército. Ou seja, o que eu tiro dessa história toda aí do Flow Podcast? Quem é que está vendido para a Rússia? Quem é que é agente russo aqui no Brasil? É o exército. É o pessoal do exército ali. Deve ter um monte de gente ali que está na folha de pagamento russa. Ou então, é aquele negócio. Existe uma outra possibilidade disso daí, que é. Simplesmente os caras estão animados, porque com essa invasão da Rússia na Ucrânia, o orçamento militar no mundo todo vai crescer. Então, para o exército não deixa de ser bom você ter mais orçamento militar. E daí, isso pode ter animado o pessoal. Mas daí não justificava eles ficarem do lado da Rússia. Então, eu acho que a questão ali é agente russo mesmo que tem no alto comando brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Enfim, falou com Zelensky, mas que não ia entrar na guerra, não ia fazer sanção, um monte de coisa. Enfim, falou também sobre a paródia dele imitando o Geraldo Alckmin, falando do Lula. Foi muito engraçado, cara. Não, realmente, foi muito legal o papo. Falaram de tudo que você possa imaginar. Cinco horas, meu amigo. Cinco horas de podcast. Eu vou te falar o negócio. É muito podcast mesmo, né? E aí, evidentemente, o pessoal ficou desesperado. 600 mil espectadores. Não foi 600 mil. O pico deu 562 mil, mas quase 600 mil. De qualquer forma, muita gente, praticamente o dobro do que, por exemplo, o Lula teve no Podpé. O Lula foi no Podpé alguns meses atrás e chegou a ter, no pico, 292 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Ou seja, o Bolsonaro quase o dobro do pessoal que assistiu o Lula lá. E isso deixou a esquerda totalmente desesperada. Totalmente desesperada. Olha só, aqui de madrugada, quando acabou o flow, uma multidão se reuniu ali onde é a casa lá, onde é gravado o flow. Eu sei, eu já estive ali. E para esperar o Bolsonaro... Olha só o pessoal esperando ali. Realmente, muito bacana, né? Enfim, é um sucesso enorme isso daí. 600 mil pessoas quase assistindo. Eu fico imaginando, cara. Eu fiquei contando só os superchats passando ali. Isso com o pessoal do flow falando que não iria responder superchat, hein? Não vamos responder superchat. O pessoal mandando superchat, mandando superchat, mandando superchat. Impressionante, realmente, né? Não só isso. Ficou também no trending topics do Twitter no Brasil por 5 horas. Ou seja, durante todo o período em que estava a entrevista e até algumas horas depois, o Bolsonaro no flow foi o top trend no Twitter. Sem contar outros também relacionados, como por exemplo o Igor, né? Que certamente é do Igor 3K lá do flow. Então, um sucesso enorme. Muita gente viu o show mesmo, né? E daí, repara, foi meio de surpresa, né? Avisaram na parte da tarde que o show seria no final do dia. E foi isso daí. E teve gente pra caramba. Não teve como esconder. E aí, o que o pessoal fez? O pessoal da esquerda, né? Desesperado, tentando tirar a audiência do flow podcast. Tanto o Felipe Neto quanto a Anitta. A Anitta foi num pod delas, que é um outro podcast que tem. Devem ter arrumado as pressas esse negócio. Não, tem o que fazer. Não sei o que lá. Bota a Anitta aí. O Felipe Neto ficou cinco horas jogando Among Us no canal dele pra tentar tirar a gente, tirar a audiência do Bolsonaro e coisa e tal. É, mas não conseguiram não. Esse aqui foi o... Olha só o pico. Eu achei que o pico era 5,62. Não, é 5,67. Aparentemente foi o máximo aqui que tá de audiência no flow do Bolsonaro. No Felipe Neto chegou 88 mil. E no pod delas, que é da Anitta, 92 mil. Isso aqui a gente tá falando de pico de audiência, né? Ou seja, realmente não teve pra ninguém ontem. Tentaram, 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 mas não conseguiram não. Então, tentaram tirar a audiência ao máximo. Ficaram preocupados. Por quê? Porque o podcast, o flow podcast, é muito assistido por jovem. É muito assistido por um público que não necessariamente é o público do Bolsonaro. Inclusive, uma coisa que você vai ver muita gente comentando no podcast do Bolsonaro, é o pessoal que fala, caramba, não imaginava que o Bolsonaro era assim, coisa e tal. Por quê? É aquele público que tava na bolha da esquerda, totalmente na bolha da esquerda, mas acabou assistindo, porque o flow podcast é legal e coisa e tal. E chegou a ser engraçado que o próprio Felipe Neto sentiu, né? Claramente sentiu, né? Aí ele falou aqui, ó, na live do Bolsonaro contou com 80% do público feito por bolsonaristas. Enquete no próprio flow. Isso pra ele é uma péssima notícia, porque a ideia de um podcast é expandir o discurso pra fora da bolha de fanáticos e parecer um candidato bacana. Não conseguiu. É, Felipe Neto, conseguiu sim. Por dois motivos. Primeiro que o pessoal que votou ali na enquete, certamente quem votou na enquete foi bolsonarista, mas foram 140 mil votos na enquete de um total de 560 mil assistindo o vídeo. Então mesmo que esses 140 mil tenham sido, que votaram ali, 80% deles são bolsonaristas, lembra, quem assistiu o flow podcast foi muito mais do que quem votou na enquete. Então essa conta tá errada. Mas mesmo que, por hipótese, a conta estivesse certa, o Kim Paim lembrou aqui que 20% de 600 mil são 1.200 pessoas, né? Ou seja, um bocado de gente que tava ali, que não era Bolsonaro, e assistiu também o flow podcast, o que é uma coisa ótima pra Bolsonaro, ajuda a levar o papo dele, a quebrar essa bolha. Porque esse é o grande problema. O pessoal que tá na bolha da esquerda, só acompanha canais da esquerda, acaba ficando, realmente não tem informação, né? E não é garantia que a pessoa, tendo esse tipo de informação, que ela vai mudar de ideia, mas é uma chance. Enfim, e outra coisa importante também é lembrar que, evidentemente, num podcast desse tipo, sempre a maioria que vai assistir é quem apoia o Bolsonaro. Também no caso do podpé do Lula, os 292 mil, que foi o pico que o Lula chegou lá na audiência dele no podpé, a maior parte era lulista, evidentemente. É sempre assim, você traz a maior parte do pessoal que apoia, e a ideia é que você vai chegar em mais algumas pessoas além daquilo, né? Então, realmente, o Felipe Neto ficou chateado com a coisa, tá arrancando a calcinha pela cabeça, desesperado. E não foi só isso, não. Olha só o que fizeram aqui, esse cara aqui, que eu não sei quem é. Fez a seguinte comparação aqui, ó. A live do Lula, que já aconteceu há oito meses atrás, e tem nove milhões de visualizações. Aí ele falando, tá vendo? É mais do que o Bolsonaro, porque só tem 394 mil assistindo. Meu amigo, isso aqui, se pegar isso aqui, só se for em pessoa que nunca entrou no YouTube na vida. Porque é evidente que é muito diferente, é muito mais difícil a visualização simultânea do que a visualização depois de acontecido o evento, né? Ou seja, o que a gente viu aqui na live do Bolsonaro, nem foi 394 isso aqui, foi no iniciozinho que ele pegou. Foi 567 pessoas ao vivo, aquele momento assistindo ao vivo a live. É muito difícil juntar um público desse. Eu não sei. Eu sei que já teve live de, principalmente cantor de música americano, que já bateu dois milhões de pessoas online ao vivo assistindo música americana. Mas são raríssimos casos. A maior parte é chegar nesse... Eu acho que aqui pro Brasil é recorde absoluto essa live do Bolsonaro. Ou seja, uma tremenda... E aqui o cara tem oito meses de visualizações. Aqui o cara assistindo na hora ali. Enfim, pode esperar. Aparece que a live do Bolsonaro já está. E aqui, neste momento, se você olhar aqui, a live do Bolsonaro já está com 6.3 milhões de visualizações. Olha só, a live do Lula levou oito meses pra chegar em nove milhões de visualizações. A do Bolsonaro, em horas... Não deu um dia ainda. Não deu um dia da live do Bolsonaro ainda. Já está em 6.3 milhões de visualizações. Vai bater nove milhões hoje ainda. Ou seja, amanhã já vai estar tendo mais visualizações também que a live do Lula. Uma desonestidade danada do pessoal aqui. Impressionante o pessoal ainda cair disso daí. E estão respondendo aqui. 6 milhões em 10 horas contra 10 milhões em oito meses. O cara está explicando direitinho aqui. Enfim, o pessoal ficou apavorado. Até a Folha de São Paulo está reconhecendo que foi um sucesso a live do Bolsonaro. E muitos temas vão surgir ainda. Tem muito corte aqui. Se você procurar aqui por Bolsonaro, o que tem de cortezinha agora, meu amigo, isso aqui vai circular muita coisa mesmo. Excelente. Tudo já com 8 mil, 93 mil views aqui. Corte da coisa. Enfim, um monte de coisa interessante para a gente discutir. Isso vai levar essa face do Bolsonaro para muita gente. Foi realmente algo impressionante isso daí. E essa aqui é mais uma das coisas polêmicas que ele falou lá. Criticou o STF. Criticou mesmo. Está certo. É isso daí. E o pessoal aqui do Antagonista chateadinho que só os picos de audiência ultrapassou os picos do Lula e coisa e tal. E falando dos outros casos aqui, porque parece que o Ciro também... O Mano Brown no Podpé, foi a maior audiência do Podpé, foi 336 mil espectadores. Teve também o Ciro Gomes, parece que foi 200 mil e não sei o que lá. Aqui ele está falando às 9h30. Meia hora já superava 370 mil. Mas no final, como a gente viu, foi 567 mil o pico lá. Agora, aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Com o Bolsonaro no flow, o Lula se convidou para ir em um outro podcast. Falou que vai naquele podcast que a Anitta foi. E pode se preparar. Por quê? O que eles vão fazer nesse podcast com o Lula? Eles vão fazer o esquema da Anitta. Lembra do esquema da Anitta? Como é que ela chegou no top 1 das paradas de sucesso lá no ranking internacional do Spotify? Lembra como é que foi? Que ela fez uma campanha de marketing direcionada para o público dela. Para abrir o mesmo Spotify em vários lugares. Cria lista de falar no Spotify e coisa e tal. Vão fazer a mesma coisa dessa vez, pode ter certeza. Não é importante ter muita audiência nesse podcast. Quando entrar, bota o seu celular, bota no computador, liga no computador, na televisão da sala. Bota todo mundo, nem que você tenha que tirar o som para não atrapalhar. Bota todo mundo para assistir, para dar audiência no podcast do Lula, nesse que ele vai agora. Eles já certamente vão dar um jeito de levar ele nesse podcast. E pode se preparar que vai ter o esqueminha da Anitta. É lógico, né? Ainda assim, isso não faz diferença. Porque, lembra, eles vão poder dizer que Ah, não! O Lula teve um monte de seguidor, um monte de gente assistindo. Mas, na prática, não vai fazer diferença onde importa que é no voto. Porque as pessoas que estão assistindo são os fãzinhos da Anitta fazendo o truquezinho para chegar no Spotify lá, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.